E essa conta de pronto-socorro dele, quase 30 mil dólares, você não pode e não deve utilizar benefícios públicos. Sugiro que você faça um plano de saúde. Do que vocês podem fazer, de como vocês podem contratar esse tipo de serviço. Tudo bom, pessoal? Continuando nesses vídeos que eu gosto bastante de fazer, dando dicas de como você pode chegar legalmente estruturado e se planejar para outras questões que podem fazer uma grande diferença no seu planejamento migratório. Vou falar hoje para vocês sobre uma dúvida que muitas pessoas mandam para a gente aqui, principalmente porque muitos falam que é o custo mais caro que você pode ter dentro dos Estados Unidos e até em muitos países da Europa. Eu vou usar aqui o exemplo dos Estados Unidos, vou inclusive deixar aqui algumas sugestões minhas do que vocês podem fazer, de como vocês podem contratar esse tipo de serviço e qual a forma mais segura para vocês, sem que vocês precisem gastar uma fortuna para isso. Vamos falar hoje sobre plano de saúde. Bom, vamos lá. Eu quis fazer esse vídeo porque há duas semanas atrás uma pessoa nos procurou, não é cliente nosso, ele entrou em contato, fez uma reunião comigo, querendo saber como ele faria para resolver uma situação da qual ele não está mais nos Estados Unidos. Ele veio para os Estados Unidos a passeio de férias. teve uma emergência aqui nos Estados Unidos porque ele estava andando, pisou num prego e acabou indo parar num pronto-socorro. E essa conta de pronto-socorro dele, quase 30 mil dólares, né? Ele ficou dentro do pronto-socorro por oito horas e surgiu aí uma conta de quase 30 mil dólares que ele recebeu para pagar. Existem diversas formas nesse caso. Ele está vendo se o seguro do cartão de crédito dele vai pagar. Ele veio a turismo, nós estamos tentando ajudá-lo, a orientá-lo, porque nós não trabalhamos com isso, não temos como ajudá-lo nessa questão, mas estamos tentando aí facilitar para que ele possa resolver isso diretamente com o hospital. Plano de saúde nos Estados Unidos, principalmente público, se você não é um residente permanente, residente permanente, lembre-se, não é aquele que mora permanentemente dentro dos Estados Unidos, independente do estado. O residente permanente é aquele que tem o seu green card. Enquanto você não receber o seu green card ou for cidadão americano, você não é residente permanente dentro dos Estados Unidos, você está ali temporariamente, porque você pode sair a qualquer momento em razão do seu visto ou em razão de expirar o seu status, tá? Então não confundam essa questão. E se você não for um residente permanente, você não pode fazer um plano de saúde propriamente dito, porque eles vão pedir para você o seu social security. Então, via de regra, existem algumas exceções, algumas pessoas fazem, algumas pessoas até aplicam para benefícios públicos, o que é irregular. Se você não tiver um social, não tiver uma residência nos Estados Unidos permanente, autorizada legalmente ou não for cidadão, você não pode e não deve utilizar benefícios públicos, como Obama quer e muitos outros nesse sentido. Algumas pessoas dizem que não tem problema nenhum, mas na hora que a imigração te fizer esse tipo de pergunta, se você utilizou desse tipo de serviço, pode ser que isso reflita de uma forma negativa no seu processo. Recomendo que não façam. Mas vamos lá. Imaginando que você esteja chegando nos Estados Unidos, o que você deve fazer? Primeiro, se você não tiver o seu social, eu sugiro que você tenha um seguro saúde. Não é um plano de saúde, não é um... Esqueci o nome em português. Um plano de saúde mesmo, acho que é esse termo mesmo que fala. É um seguro de saúde. Por muitos e muitos anos, eu usei, junto com o meu plano de saúde, eu uso UnitedHealth, mas muitos anos eu usava paralelamente o IMG Global. Por quê? Porque o IMG Global é um seguro de saúde válido em vários países, inclusive no Brasil. E como eu viajo muito, vou muito para a Europa, vou muito para o Brasil, vou muito para o Panamá, eu quis manter esse seguro de saúde. Hoje eu uso uma outra forma, porque eu atrelo ao meu cartão de crédito. Mas eu usei muito o IMG Global por causa disso. E quando você vem para os Estados Unidos, existe também essa possibilidade de você fazer a contratação do seguro de saúde pelo IMG Global. Então, quem tiver curiosidade deve entrar lá no site deles. É img, i de igreja, m de maria, g de gato, global, g-l-o-b-a-l, ponto com vocês vão ver ali. Diversos planos, diversas formas, isso é válido para seguro de saúde. Geralmente é utilizado para seguro de viagem, mas muitas pessoas utilizam como seguro de saúde. Você tem um co-payment ali, esse co-payment é um valor baixo. Se eu não me engano, na época, estou falando aí, faz uns 5 anos que eu não uso mais ele, 5, 6 anos, mas, se eu não me engano, o meu co-payment era de 200 dólares por ano. Ou seja, até 200 dólares eu pagava, acima de 200 dólares eles pagavam. Tem uma rede credenciada gigantesca que muitas vezes você não precisa nem pagar. Então, sugiro, IMG Global, não ganhou nada, não tenho nada, não tenho referência nenhuma, sugiro só que vocês deem uma olhada. Mas, se você tem um social, se você está legalmente dentro dos Estados Unidos, seja com um visto temporário, com autorização de trabalho, ou com um visto definitivo, com autorização de residência, com o seu social na mão, sugiro que você faça um plano de saúde. Por quê? Porque a saúde nos Estados Unidos é realmente muito cara. Plano de saúde, as pessoas falam, poxa, Daniel, mas plano de saúde me dizem que é uma fortuna. Depende, depende, e eu sempre brinco isso com os meus clientes. Eu tenho um plano, as mais tops dos Estados Unidos, vocês vão ver aí, Blue Cross, United Health, são boas, são muito boas, muito boas mesmo. E a diferença do meu plano, para um plano intermediário, para um plano mais top, o meu é o Silver. Se você pegar o Gold ou pegar o Platinum, a diferença é basicamente, a rede hospitalar é a mesma, o que muda é o valor de cobertura máxima em caso de internação de UTI. Então, o meu, por exemplo, eu acho que é 2 milhões e meio de dólares. Aí o Gold vai para 5 milhões e o Platinum é 10 milhões. Deus que me perdoe, mas sinceramente, se você está gastando mais de 2 milhões e meio de dólares numa UTI, essa pessoa já está mais para lá do que para cá. Então, na minha opinião, eu honestamente prefiro que Deus me leve, se um dia eu estiver numa situação dessa, porque realmente gastar 2 milhões e meio de dólares em cada internação numa UTI é um valor muito alto e realmente a pessoa já está muito acabada, muito debilitada, eles estão mantendo vivo ali só para realmente gastar dinheiro, porque a pessoa em si já não está muito legal. Então, eu optei por fazer o Silver, porque a linha, a rede cadastrada é exatamente a mesma, o que muda são realmente essas questões desses valores lá para cima. Mas cada um tem a sua opinião, os valores mudam expressivamente. Eu pago para a minha família 518 dólares, se eu não me engano. Se eu fosse para a Gold, eu pagaria 900 dólares e a Platinum é 1.400 dólares, alguma coisa nesse sentido. Ah, Daniel, eu tenho 1.400 dólares para rasgar e jogar e tudo certo, então eu vou pegar o mais Mega Top Plus para ficar, em vez de ficar 60 dias numa UTI, eu vou ficar 2 anos na UTI. Ok, é uma opção sua, cada um tem a sua convicção, a sua forma de enxergar a vida e a sua forma religiosa de enxergar o seu momento de ficar, o seu momento de partir. Mas enfim, eu acho que isso é uma coisa muito importante para vocês. não fiquem dentro de país nenhum sem um plano de saúde. Por quê? Quando vocês, vou usar de novo Estados Unidos como referência, quando vocês assinam ali a entrada num hospital e vocês vão dar entrada nesse hospital, vocês são responsáveis por todo aqui qualquer pagamento. Se vocês não fizeram pagamento, isso aí vai para uma empresa de cobrança. Essa empresa de cobrança, ela tem o direito de te cobrar, ela tem o direito de te acionar e isso pode sim trazer um prejuízo para o seu processo imigratório, em qualquer momento da sua vida. Na hora que você estiver num processo de, sei lá, de um visto qualquer que vai te dar aí um green card, na hora que você vai aplicar para o seu green card, eles vão verificar se você tem algum tipo de processo dentro dos Estados Unidos e vão levantar que você saiu dos Estados Unidos e deixou uma conta de 10, 20, 30, 50, um milhão de dólares para trás. E isso vai pesar negativamente e com certeza absoluta o agente pode usar isso contra você na hora de conceder o seu green card. Então não façam isso. Saúde nos Estados Unidos, ela pode ser muito cara ou ela pode ser muito barata, depende do seu referencial do quanto aquilo é importante para você. Então eu sugiro que vocês façam sempre um plano ou um seguro de saúde. Seja na hora de viajar de férias, seja na hora de passar um final de semana, seja na hora de passar um mês, seja na hora de se mudar, o que for. Pensem nessa questão do plano de saúde ou de pelo menos um seguro de saúde, porque com certeza absoluta isso pode trazer para vocês um grande alívio no momento em que vocês precisarem. Com relação a seguro, obviamente vocês vão ter que procurar uma empresa que faça seguros de, por exemplo, plano de saúde e vocês vão procurar uma empresa que faça plano de saúde. Eu uso a UnitedHealth, porque vocês podem entrar no site da UnitedHealth, perguntar lá indicação de corretor na área onde vocês vão estar e com certeza absoluta o próprio site, a própria empresa vai designar ali 3, 4, 5, 10, 20 corretores de seguro que estejam na sua área e você vai lá pessoalmente conversar com ele, ou liga, conversa com ele, ele vai saber fazer uma cotação para você. Vai ficar muito mais fácil para vocês se orientarem nesse sentido. Ok? Fica essa dica para vocês, deixe aqui embaixo o seu comentário o que você acha disso, se vocês conhecem alguém que eventualmente teve um prejuízo alto com saúde nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, deixe aqui informação que realmente acaba sendo extremamente positiva para as pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.